Música Vamos que vamos galera Desafogou agora Oh maravilha E o bancão está aqui Não está na frente não filho Vamos Nelzinho Vamos cair para a direita Que não vai entrar para cá Não está na frente não vai entrar Não está na frente não vai entrar Mas tinha até andando hein Tio transportivo Dá chute Na boca do TBI O bicicleteiro Vai ciclista Bom está com um torque gostoso Está bem torcuda Chute esportivo Dá chute Na boca do TBI Bico de injeção Seis furos Lembrando que o original É quatro furos Mas estamos com um biquinho De seis furos Mais vazão Já torcuda mano Lá com menos Vamos mexer na embreagem Se nós tiramos um golinho Sabe moça vai para cá Caramba vai para cá Me basta para caramba Pode ir filho Pode ir que eu estou segurando para você Bicicleteiro vai para cá também Sai bicicleteiro Aqui vai meu filho E a motinha está gostosa hein mano Está com torque Gostoso hein Mas dá para melhorar hein Olha o barulhão do Fico Esportivo Estamos na subida Só ganhando o KM É esse irmão Fora isso que eu te amo meu filho Abriu Abriu para nós Tem outra neozinha ali Vai seu neozista Abra pra nós, filha Vambora Boa pra nós, Neuzista Neuzinho Tá equipadinha Azuzinho 46 Refletivo Verde florescente Nas rondas Já pode pegar o corredor Vambora Abriu, filhão Vambora Se não abriu, só alegria Vocês tem radar aqui Fechou Sinal fechou, alegria acabou Já, já abre Abre rapidinho Tchau, tchau Tchau Tchau